Que porra é essa piranha, hoje tu se fudeu Vai, 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 mamaiu Vai, vai, mamaiu Vai, vai, mamaiu Ele vai, vai, mamaiu Filha da puta, piranha, hoje tu se fudeu Vai, vai, mamaiu Vai, vai, mamaiu Mamaiu Para 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 tudo para o beat, para o beat, deixa só o punto, só o pontinho deixa só o pontinho, só o pontinho Vai, 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 vai Mata o valambito a cachorra, filha da puta Me chupa e não machuca Me chupa e não machuca Vai, me chupa e não machuca Tu vai mamar, tu vai lambir, tua cachorra, filha da puta Me chupa e não machuca Me chupa e não machuca Vai, vai, vai Me chupa e não machuca Olha o poste, vai Vai, vai, mamar eu, vai, mamulho e eu Vai, vai, mamar eu, vai, mamulho e eu Vai, vai, mamar eu, vai, mamulho e eu Vai pro bico no escurinho, caralho, tô se fodeu Vai, vai, mamar eu Me chupa e não machuca Me chupa e não machuca Me chupa e não machuca Vai, 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 vai Legenda por Sônia Ruberti